Esse gato falante oferece serviços de caça a ratos nas cidades e cobra caro por isso, porém ele combinava tudo com os ratos antes e dava um golpe nas pessoas, só que ele não esperava que algo fosse atrapalhar seus planos. Assista até o final e descubra de quem ele tem medo. O filme começa com uma jovem lendo uma história em um livro, essa jovem então nos diz que esse filme não será sobre uma bela história assim como esse livro. A história que estamos prestes a assistir é na verdade uma história sobre ratos, e esses ratos trabalham junto do gato Maurice. Vemos esse gato em uma cidade oferecendo seus serviços como caçador para os moradores desse lugar. Acontece que essa cidade estava infestada de diversos ratos e o gato Maurice dizia para as pessoas que esses ratos podem trazer doenças e fazer muito mal a eles. Por causa disso eles precisam de um serviço para eliminá-los. Por sorte o gato Maurice oferece esse serviço. Um dos jovens não acredita muito na história do gato Maurice, porém os outros moradores da vila ficam muito assustados com tudo isso. Eles não querem pegar doenças dos ratos. Assim que eles se juntam e dizem para Maurice que estão com muito medo, o gato dá a solução para o problema. Ele então lhes apresenta o encantador de ratos. Esse tal encantador é um homem com uma flauta. Segundo Maurice, assim que esse homem toca essa flauta, ele consegue hipnotizar os ratos. Enquanto ele faz seu trabalho, o gato Maurice cobra pelo serviço. Percebemos que o homem conseguiu levar todos os gatos para a beira do rio e fazê-los se jogarem na água. Isso foi um milagre e todos os moradores da vila ficam extremamente felizes. Só que quando eles percebem, o homem já sumiu e o gato que estava com o dinheiro deles também. Vemos na cena seguinte que todos os ratos conseguiram sair nadando do rio e já estavam esperando pelo homem e pelo gato. Acontece que esses animais são extremamente inteligentes e conseguem até mesmo falar. O que acabamos de ver foi um plano montado pelo gato para conseguir dinheiro fácil dos humanos. Ele engana as pessoas dizendo que a cidade delas foi invadida pelos ratos que são amigos dele. Em seguida, ele cobra dinheiro das pessoas para se livrar desses ratos. Vemos que Maurice e os ratos conversam sobre a possibilidade do que eles estão fazendo ser uma coisa ruim, já que estão enganando os seres humanos. Um desses ratos até mesmo acha que eles não deveriam fazer isso com a inteligência que eles acabaram de obter. Aparentemente, os ratos e o gato Maurice não conseguiam falar até pouco tempo. Só que de repente, eles ganharam a capacidade de pensar e de falar. O gato Maurice então diz para os ratos que se eles querem chegar até a ilha paradisíaca, onde todos os animais vivem em harmonia sem nenhum comer um ao outro, eles terão que continuar enganando os humanos para conseguir dinheiro e comprar barcos, para assim atravessar o mar e chegar até essa tal ilha paradisíaca. Todos os ratos então muito felizes se reúnem e pedem para que o humano chamado Keith pegue o livro sagrado deles. Esse livro conta a história de alguns ratos que vivem em harmonia com outros animais em uma ilha paradisíaca. Todos eles acreditam que podem chegar até essa ilha e perguntam se o gato Maurice já esteve lá. O gato Maurice entretanto diz que nunca foi até lá, porém, ele já havia conversado com diversos outros gatos que já foram. Esse é o maior sonho dos ratos, ir para essa ilha. Depois de fazê-los entender que eles precisam de dinheiro para chegar até lá, o gato Maurice chama todos para ir para a próxima cidade. Mas como Maurice conseguiu falar com outros gatos se ele é o único gato falante que existe? Logo você vai descobrir. Durante a cena seguinte vemos alguns homens estranhos conversando com o prefeito. O homem os agradece e diz que eles fizeram um excelente trabalho, pois não existe mais nenhum rato na cidade. Acontece que eles são exterminadores e o prefeito havia os contratado para se livrar dos ratos. Antes de pagar pelo serviço, entretanto, o prefeito diz que existe um problema. Embora os ratos tenham sumido, toda a comida da cidade está desaparecendo do nada. As pessoas estão passando fome e ele não sabe mais o que fazer. O homem acha que isso deve ser coisa dos ratos e os homens não devem ter feito seu serviço direito. De repente, o patrão desses homens aparece. Uma figura alta e maléfica se aproxima do prefeito e diz que o que acabou de acontecer não foi nem um pouco estranho. O homem diz que se os ratos sumiram e a comida também sumiu, quer dizer que um não tem nada a ver com o outro. Pois se não existem mais ratos na cidade, a comida só pode estar sumindo por algum outro motivo. Por mais incrível que pareça, o prefeito aceita essa desculpa, pois tem medo do homem. Ele e seus funcionários então pegam o dinheiro pelo serviço e vão embora. Enquanto isso, vemos que os ratos do grupo de Maurício estavam andando pelos esgotos da cidade. O líder manda todos tomarem cuidado com veneno e ratoeiras. Entretanto, algo está muito estranho. Acontece que durante todo o percurso, eles não viram nenhum outro rato. Eles não conseguem entender o motivo para tal acontecimento. Apenas acham que isso só pode ser um mistério. Ao mesmo tempo, Keith e Maurice chegavam até a cidade. Eles ficam impressionados pelo cartaz colocado pelos caçadores de ratos. Nesse cartaz, eles ofereciam 50 centavos por cada rato que alguma pessoa levasse até eles. Maurice fica impressionado com isso, pois acha que a cidade deve ser muito rica e poderá pagar muito dinheiro pelos seus serviços. Mas logo em seguida, ele percebe que não existe comida na cidade. Eles chegam até um sacolão onde tinha apenas uma fruta. Só que eles não conseguem comprá-la, pois essa fruta some de repente. E o dono do sacolão tem que fechar o estabelecimento. Quando Keith olha para os lados, ele percebe que Maurice já estava entrando na casa de alguém. O gato está em busca de alimento. Keith vai atrás dele e eles ficam impressionados, pois não existia comida na cozinha da casa. Do nada, uma jovem aparece e Maurice manda Keith fazer carinho nele para disfarçar. Essa jovem era aquela mesma do começo do filme que estava lendo a história. Acontece que ela também é a narradora do filme. Ela conseguiu ouvir Maurice falando e já sabia que ele era um gato diferente. Afim de fazer Maurice falar, ela diz para Keith que ele deve ter trago o gato para essa cidade, pois sabia que as pessoas estavam passando fome e elas poderiam comê-lo, pois ele tinha muita carne. Nesse momento, Maurice fica assustado e grita perguntando se as pessoas da cidade comem gatos. E nesse momento, a jovem confirma que ele é um gato falante. Ela então pega alguns restos de peixe que havia conseguido guardar na geladeira e os dá para Maurice. Acontece que de tantas histórias que a jovem já leu, ela consegue adivinhar boa parte do que está acontecendo, como por exemplo, o fato de Keith ser órfão. Do nada, um dos ratos amigo de Maurice aparece na cozinha. A jovem, que se chama Malícia, se assusta e quer tirar a vida dele. Só que no momento que ele começa a dançar, a jovem percebe alguma coisa. Ela então liga os pontos. Devido a toda a sua experiência com histórias mirabolantes, ela consegue adivinhar que esse rato deve fazer parte de um grupo que trabalha para Maurice. E juntos, eles enganam as pessoas oferecendo serviços de caça a ratos. Ao perceber que ela já sabia de tudo, os três decidem admitir a verdade. Malícia então pergunta para o ratinho como ele conseguiu seus poderes. Esse rato então conta que antigamente, ele e seus amigos eram ratos normais. Todos viviam comendo coisas do lixo e fazendo atividades que qualquer rato faz diariamente. Até que um dia, eles comeram pedaços de páginas de livros de magia. Acontece que o local onde eles se alimentavam, era o mesmo local onde os magos de uma escola de bruxaria jogavam os restos de seu lixo. E foi daí que eles obtiveram seus poderes. Malícia então tem uma ideia. Já que na cidade existe um mistério sobre a comida desaparecendo, ela quer usar a ajuda dos ratos e de Maurice para descobrir quem é o culpado por trás disso. A jovem troca de roupa e todos vão em busca dessa nova missão. Vemos que enquanto isso, o líder dos caçadores de ratos estava sentindo a presença de novos ratos na cidade. Ele então mandou seus homens irem atrás deles. Na cena seguinte, vemos os ratos falantes ainda no esgoto. De repente, eles chegam até um tipo de armadilha com um queijo no meio. O líder de operações dos ratos tenta desfazer essa armadilha, porém ele não consegue. O rato nunca havia visto um mecanismo igual àquele. Sem outra escolha, ele decide pedir ajuda para o Sr. Click. Vemos que o Sr. Click se trata de um pequeno rato de brinquedo, que eles utilizam para ativar armadilhas sem ter que se machucar. Só que o Sr. Click ficou com medo dessa armadilha que ele nunca havia visto e tentou fugir. O líder de operações então brigou com ele e tentou forçá-lo a ir para a armadilha. Só que acabou escorregando e caindo ele mesmo dentro da armadilha, que se tratava de um tipo de cerca para ratos. Todos ficam impressionados, pois nunca viram uma armadilha que servia para prender os ratos, ao invés de tirar a vida deles. O rato mais inteligente do grupo, que se chama Feijões, se pergunta por que alguém desejaria capturar os ratos ao invés de eliminá-los. Enquanto isso, Malícia, Keith, Maurício e um dos ratos chegavam até a casa dos exterminadores. Assim que eles entram, Malícia fica desapontada. Ela achava que iria encontrar diversas pistas sobre tudo o que está acontecendo, mas não tinha nada lá dentro. A jovem então acha que eles devem ter escondido tudo em uma passagem secreta e começa a procurar. E enquanto observava um buraco de rato, ela apertou algum tipo de mecanismo que abriu uma passagem no meio da sala. Keith caiu lá dentro, mas ele não se machucou, já que caiu sobre sua cabeça, que era muito dura. Lá embaixo, enquanto procuravam por pistas, eles encontraram uma sala com toda a comida da cidade escondida. Sem entender nada, Malícia está determinada para descobrir por que alguém iria esconder toda a comida da cidade. De repente, Maurício vê um rato se aproximando e vai atrás dele. Assim que ele pega esse rato, ele percebe que era um de seus amigos. O rato então conta para todos que aconteceu alguma coisa com o líder de operações. De repente, o Sr. Click entra no lugar onde eles estão. E depois dele, os ratos carregando o líder de operações dentro da ratoeira. Assim que Malícia salva o líder de operações, ele quer ir atrás do Sr. Click. Só que ela não deixa que ele bata no pequeno rato de brinquedo e o coloca em sua bolsa. O grupo então começa a discutir por que alguém iria fazer armadilhas para capturar ratos. E de repente, os exterminadores aparecem. Os homens então partem para cima deles para capturá-los. E durante o embate, Maurício demonstrando toda a sua habilidade, consegue fugir e esperar o melhor momento para ajudá-los. Enquanto os ratos estavam presos, Maurício apareceu. Ele realmente esperou pelo melhor momento. O gato diz que o plano é libertar todos os ratos e fugir da cidade o mais rápido possível. Os ratos, entretanto, estão preocupados com seus amigos humanos. Só que Maurício acha que eles poderão dar um jeito sozinhos, já que são humanos. Maurício então conta que uma vez viu humanos colocarem ratos dentro de um buraco junto de cachorros. Para que os ratos fossem eliminados por esses cachorros, enquanto os humanos assistiam a tudo. Maurício quer que seus amigos ratos fiquem com medo para fugir dali e isso não acontecer com eles. Só que mesmo com essa história assustadora, os ratos não querem desistir de encontrar seus amigos. Enquanto isso, vemos que Malícia e Keith estavam presos. Ela achava que ele poderia ter algum tipo de poder escondido. Porém, o jovem não conseguia fazer nada. De repente, o rato feijões aparece junto de uma outra ratinha e eles conseguem roer as cordas que seguravam Keith e Malícia. Enquanto se levanta, a jovem dizia que tudo isso se parecia com uma história. Por acaso, essa história era a mesma do livro sagrado dos ratos. Malícia conta que aquela história era apenas uma história boba que foi feita para crianças e que nada daquilo é real. Assim que a ratinha ouve essas palavras, ela fica muito triste e desapontada, pois descobriu que tudo que Maurício havia contado sobre a ilha paradisíaca era mentira. O gato tenta remediar a situação dizendo que só contou essa história para ajudar os ratos. Só que não adianta e a ratinha sai correndo dali. O rato feijões vai atrás dela para tentar trazê-la de volta. Enquanto procurava por ela nos esgotos, feijões percebeu uma presença estranha. De repente, a ratinha também apareceu dizendo que tinha mais alguém ali e do nada ela foi levada por diversas pequenas patas. Maurício, Malícia e Keith foram até os caçadores de ratos e disseram para eles que colocaram veneno de rato na bebida e só dariam o antídoto se eles contassem aonde estão guardando os ratos. Sem outra escolha, os homens contam tudo para eles. Os homens dizem que capturaram alguns ratos para fazer uma daquelas lutas que o gato Maurício havia dito. Só que algo deu errado e eles, sem querer, acabaram criando o rei dos ratos. Ao ouvir essas palavras, Maurício fica extremamente assustado. O gato então explica que os reis dos ratos são criaturas extremamente maléficas. Eles se formam quando um grupo de ratos se junta e enrolam as caudas. Os homens dizem que não queriam ter feito isso, porém quando colocaram alguns ratos em um balde, tudo aconteceu. Maurício continua explicando dizendo que quando esses ratos se unem, a mente deles forma uma só criatura, que obtém poderes psíquicos e consegue dominar e controlar outras criaturas. Maurício sabe que não tem como vencer e sai dali para avisar aos ratos. Malícia então avisa aos homens que deixou o antídoto no porão. Só que esse antídoto era na verdade laxante e eles vão ficar muito tempo presos no banheiro. Ela e Keith então vão para a floresta procurar pela flauta do verdadeiro encantador de animais. Segundo ela, essa é a única maneira de derrotar o rei rato. Enquanto procuravam por um dos ratos que ainda faltava, o grupo de ratos encontrou o lugar onde humanos faziam cachorros interagirem com ratos. Logo perceberam que seu amigo estava prestes a começar um embate contra um cachorro. O líder de operações monta um plano para utilizar um elástico para descer até lá e buscar seu amigo. Ele pede para que um outro rato amarre esse elástico nele para que ele possa pular lá e resgatar seu amigo. Só que quando ele pula, acontece que o rato não havia amarrado o elástico nele e ele cai direto lá embaixo. Esse rato havia amarrado o elástico em si mesmo e depois de poucos segundos ele desce para resgatar o amigo. Só que o líder de operações ficou preso lá embaixo com o cachorro. Só que ele conseguiu se desvencilhar e sair de dentro daquela arena. O líder de operações então foi encurralado por outro cachorro. Só que seus amigos arremessaram um bule na cabeça dele e o rato conseguiu se salvar. Enquanto isso, na floresta, Malicia e Keith encontraram a casa do encantador de animais. Eles percebem que o homem realmente consegue hipnotizar animais com sua flauta. Os dois então esperaram que o homem fosse dormir para entrar em sua casa e subtrair a flauta. Só que o homem acordou bem na hora e pegou os dois no flagra. Ele recuperou sua flauta e depois começou a hipnotizá-los. O homem estava os levando para seu forno no quintal e estava prestes a cozinhá-los para devorá-los. Para a sorte dos dois, o Sr. Click entrou na roupa dele e começou a andar lá dentro. Por causa disso, o homem se desesperou e assustado caiu para trás e Keith conseguiu pegar sua flauta. Eles então chutaram o homem para dentro do forno. Nesse momento, o Sr. Click voltou para a Malicia e o homem se queimou no forno. Para se salvar, ele pulou dentro do poço e não conseguiu mais sair. Malicia e Keith então voltaram para a cidade para derrotar o rei rato maléfico. Enquanto isso, Feijões, que ainda estava no esgoto procurando pela ratinha, começou a ouvir uma voz em sua cabeça. Essa voz o guiou até a saída do esgoto. O pequeno rato então chegou até o escritório do prefeito. Lá estava o líder dos exterminadores de ratos. O homem então diz para Feijões que tem a habilidade de ler mentes e o conhece muito bem. Ele quer que Feijões se junte a seu grupo. O rato é muito inteligente e poderia ser de grande ajuda para ele. Nesse momento, percebemos a verdade. O líder dos exterminadores de ratos era, na verdade, o rei rato. Durante todo esse tempo, ele estava subtraindo toda a comida da cidade para deixar os humanos fracos e poder dominar a todos. A criatura então diz que só vai devolver à ratinha se Feijões aceitar se juntar a ele. De repente, Maurício aparece para ajudar seus amigos. Ele usa sua bolsa de dinheiro para distrair o rei rato e sai correndo com seus amigos. O gato consegue colocá-los em suas costas e pula pela janela. Na rua, os outros ratos os colocam para dentro do esgoto e Maurício conta para eles que terão que lidar com o rei rato. Todos ficam extremamente desesperados com essa notícia. Feijões fica muito triste. Ele diz que em momentos difíceis, os ratos, mesmo sendo inteligentes, se tornam apenas ratos. Para tentar animá-lo, Maurício diz que ele também é apenas um gato. Feijões diz que ele não é só um gato, pois consegue falar e trabalhar com ratos. Nesse momento então, Maurício conta como ele conseguiu o seu poder de falar. Acontece que o gato também ficava perto daquele lixão onde os ratos se alimentavam. Um dia, ele ainda era um gato comum e estava com muita fome. Por causa disso, ele comeu um dos ratos do grupo e por causa disso ganhou seus poderes. O gato então pede desculpa a todos, pois ele não queria ter feito isso. Os ratos então o perdoam e todos tentam fugir da cidade. Só que assim que chegam no portão, eles encontram o rei rato. A maléfica criatura então levanta seus braços e atrai milhares de outros ratos da cidade e da floresta que se juntam a seu corpo. Utilizando seus poderes agora amplificados, o rei rato atrai os ratos para si. Maurício, percebendo que não pode fazer nada para impedi-lo, sai correndo para a floresta buscar por Malícia e Keith. No caminho, eles se encontram e Maurício conta tudo o que estava acontecendo. Juntos, eles vão tentar deter o rei rato, que já estava conseguindo puxar diversos ratos para dentro de si. O objetivo dele é conseguir se unir a feijões e utilizar a inteligência dele. De repente, Malícia aparece e distrai o rei rato. Em seguida, Keith vem tocando a flauta mágica, só que ela não surge efeito e o rei rato o arremessa para longe. Ele então fala para feijões que irá utilizar a inteligência dele para eliminar todos os humanos. Ele então começa a sugar todos os outros ratos. Maurício faz de tudo para ajudá-los, mas não consegue. Os poderes do rei rato são muito fortes. De repente, Keith aparece mais uma vez com a flauta para tentar impedir o rei rato, mas não consegue de novo. Assim que a criatura estava prestes a eliminá-lo, Malícia apareceu e o salvou, só que acabou sendo jogada para longe também. Keith foi atrás dela e assim que se encontraram, Malícia disse que o poder para salvar a todos estava dentro dele e ele só precisava tocar a flauta sem pensar em nada. Ao ouvir essas palavras, Keith começa a tocar a flauta e ela surte efeito. O rei rato começa a se desfazer e milhares de ratos saem de dentro dele. No final, só ficou o centro do rei rato, um pequeno grupo de ratos que estavam com as caudas amarradas. Utilizando seus últimos poderes, o rei rato consegue paralisar a todos. Feijões é o único que não é pego pelos poderes. Por causa de sua inteligência, eles não surtem efeito nele. O rei rato quer que ele se junte ao grupo, mas Feijões recusa a oferta e o rei rato utiliza seus poderes para eliminá-lo. Feijões se despede de Malícia por ter perdido seu melhor amigo. Malícia fica extremamente irritado e usa todas as suas forças para partir para cima do rei rato. E depois de muito trabalho, no último instante, ele consegue alcançar as caudas amarradas e mordê-las. Nesse momento, ele destruiu o rei rato, só que não conseguiu salvar seu amigo Feijões e caiu sem vida no chão. Quando seu espírito chegou no além, Malícia viu seu corpo e o corpo de Feijões no chão. Se aproximando do rato, estava o ceifador dos ratos. Ele veio levar a alma de Feijões. Para defender seu amigo e não deixar que ele perdesse a vida, Malícia pegou o ceifador. Só que o outro ceifador mestre apareceu e o pegou. Ele então diz para Malícia que gatos têm nove vidas, porém Malícia já tinha usado algumas. O gato então diz que ainda tem seis vidas sobrando. Por mais incrível que pareça, Malícia oferece duas vidas extras que ele ainda tinha para que o ceifador trouxesse Feijões de volta à vida. O ceifador aceita a oferta de Malícia e pega duas de suas vidas em troca das vidas dele e de Feijões. Malícia acorda no mundo real e vê que todos os ratos estão reunidos em volta de Feijões. Todos estão muito tristes e chorando. Até que de repente, o pequeno rato se levanta. Um milagre aconteceu e todos ficaram felizes. Keith então se declarou para Malícia e ela o pegou nos braços e o beijou. Depois disso, vemos que todos se juntaram e transformaram a cidade em uma cidade onde pessoas, ratos e todos os animais vivem em harmonia. Existe até mesmo uma escola para pequenos filhotes de ratos. Todos viveram felizes para sempre, inclusive o Sr. Click. Obrigado por assistir. Até o próximo.